O Cortiço. O Cortiço é um romance escrito por Aloysio Azevedo em 1890, período muito turbulento da história do Brasil. Por essa época, proclamou-se a República e libertaram-se os escravos. Produzido durante tamanhas transformações históricas, o texto é inquieto e contém um dos relatos críticos mais afiados sobre a vida do Segundo Império Brasileiro. Você vai ouvir agora uma adaptação livre desse romance, feita por Antônio Rogério Toscano. Bom divertimento! Primeira parte. Preâmbulos. Um cortiço por ser feito. João Romão, que dos 13 aos 25 anos foi empregado em uma venda suja do bairro de Botafogo, recebeu de herança do dono não só a venda, mas também tudo o que havia dentro dela, como modo de tentar pagar parte dos seus ordenados atrasados. Estabelecido agora por sua conta, o muquirana João Romão dizia... Não preciso de luxos. Por isso, dormia sobre o balcão, com um travesseiro feito de saco de estopa, cheio de palha. Comia marmitas arranjadas pela negra Bertolesa, escrava que Romão logo tratou de alforrear, não se entrapassa para juntar seus cacarecos com os dela. Você agora não tem mais senhor. Não deve mais nada à peste do cego que era seu dono. Gritou para ela, após ler em voz alta uma carta de alforria falsa. Na casa do Romão, a ex-escrava servia para três funções. Era vendedora, faxineira e amante. Trabalhava de manhã à noite, sem contar que a bendita ainda encontrava tempo para lavar e consertar a roupa de João Romão, além da sua. A bem da verdade não passa de algumas peças? Além de trabalhadeira, era econômica. Tanto que, um ano após a aquisição da crioula, Romão adquiriu uns terrenos baratos e ali levantou três casinhas de porta e janela. Até pedreiro ele foi nessa época, e a Bertolesa junto. Essa mulher é um pé de boi. Ora, seu João, é pura obrigação. Esperta, Bertolesa encontrava ainda disposição para furtar material para a construção dos casebres durante a madrugada. Tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal. Não esquece das escadas e dos cavalos de pau. E nada lhe escapava. O fato é que aquelas três casinhas foram o ponto de partida do grande cortiço São Romão. É que, crescendo aos poucos, o vendeiro tomou para si todo o terreno dos fundos de sua espelunca. Sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo, e sem perder ocasião para assaltar o alheio todas as vezes que podia. Não precisa enganar o freguês. É só roubar no peso e na medida. Com tais lucros, João Romão veio, enfim, a comprar boa parte de uma pedreira que ele fitava com cobiça, desde moço, todos os dias, ao cair da tarde. Ele sonhava. Dentro de um ano e meio, com os seis homens quebrando o paralelepípedo o dia inteiro, começa a ganhar em grosso. E ganhou, a ponto de arrematar toda a área entre as casinhas e a pedreira para construir. Sou um galego de projetos e honesto. Ai de quem dissesse o contrário. Foi por essa época que Miranda mudou-se para o terreno ao lado da venda. Negociante português que vendia tecido na rua do hospício, comprou um casarão para morar com a família. A esposa, Dona Estela, que tinha fumaças de nobreza, e a filha, Azumirinha, muito pálida. Na verdade, Miranda havia escolhido morar ali para afastar Estela dos viajantes. Em treze anos de casamento, já tinha dado ao marido todo tipo de desgosto. Mesmo após o flagrante de adultério, Miranda não a mandou para o diabo, pois era freguês do dote que ela significava. Tremia só de pensar na ideia de ver-se pobre novamente, após as regalias dos últimos anos. Ele sofria. Melhor corno que faminto. Claro. Dormiam em quartos separados, nunca comiam juntos e mal trocavam uma palavra quando o acaso os reunia a contragosto. Miranda e Estela odiavam-se. E tudo piorou com o nascimento de Azumirinha. Dona Estela amava a menos do que lhe pedia o instinto materno, por achar que a filha era do marido. Este a detestava. Tenho convicção de não ser o pai. Diabos de mulher. Numa bela noite, porém, Miranda, que era um homem de sangue esperto e estava lá pelos seus 35 anos, sentiu um assanhado desejo da carne. Não havia nenhuma empregada na casa. Lembrou-se da mulher. Sentiu repugnância. Contudo, odiá-la acendia nele um tamanho desejo que fazia da infiel um fruto proibido. Foi ao quarto dela. Devia voltar. Isso não fica bem. Mas o corpo latejava. E ele foi. Quando Estela virou-se deixando ver uma nesga de nudez esbranquiçada, Miranda não resistiu. Atirou-se sobre ela. Continuou a dormir a fingida, mas permitiu que o marido continuasse. Consumado o delito, Miranda encolheu-se de arrependimento. Retirou-se Tristonho e Murcho para o seu quarto de desquitado. Este crime não cometo mais. Juro. Mas, um mês depois, em outro ataque de luxúria, voltou ao quarto da mulher. No encontro proibido, os amantes sufocaram até agonizarem de gozo, com a satisfação de animais no cio. Tome isto, safada. E Dona Estela roncava e fingia sonhar. A partir desta noite, da qual só pela manhã Miranda retirou-se para o seu quarto, nasceu para ele certa felicidade sexual, embora cada um conservasse o nojo moral pelo outro. Como não havia quintal na casa, Miranda procurou o Romão para propor negócio. O senhor perde seu tempo e seu latim. Não só não vendo como quero comprar o pedacinho que lhe resta nos fundos. Meu quintal? Isso é maldade sua. Seda pelo menos... Nem meio palmo. O que vai fazer ali? Uma porcaria de um pedaço de terra grudada ao morro e ao fundo da minha casa? Vou lhe mostrar o que farei ali. É teimoso. Quer saber? Assim não há muro quintal. Então ficará com o quintal para sempre sem muro. O que tinha a dizer, já disse. Que diabo! Pense um pouco. Não pode construir nada ali. Ou pensa que deixarei abrir janelas sobre o meu quintal. Não preciso abrir janelas sobre o quintal de ninguém. Nem tampouco deixarei levantar paredes, tapando as minhas janelas da esquerda. Não preciso levantar paredes ali. Vai se arrepender de não me ceder o terreno. Arrepender? Paciência. Mas bem mal se sai, é quem se mete com a minha vida. Construir uma grande estalagem para matar todos os cortiços de Botafogo. Este é o ideal de João Romão. E ele logo tratou de fazê-lo. E se entra e sai de pedreiro? Um perigo. É só fazer o muro. Não faço. Não faço. Não faço. Desde que a febre de possuir se apoderou de João Romão, ele só tinha uma preocupação. Aumentar os bens. Da horta, trazia para si e para a companheira os piores legumes. E nenhum ovo de suas galinhas foi experimentado pelo casal. Só come ovo se sobrar dos empregados. Resto? E não está bom? João foi enriquecendo e as casinhas se levantando. Eram alugadas antes de a pintura secar. Os empregados da pedreira recém-adquirida preferiam morar lá. Miranda arrebentava-se de raiva. Um cortiço? Como pode fazer-me um cortiço debaixo das janelas? Me estragou a casa, o malvado? Vou levantar logo o muro. E os quartos do cortiço só pararam ao encontro do muro do negociante. 95 casinhas foram amontoadas ali. No portal, lia-se o letreiro. Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras. Vida de vermes. O Miranda assustava-se. Mais quieto, ele tinha inveja do outro. Pensava em seu passado e nas humilhações impostas por seu casamento, na dúvida e no desprezo em relação à filha e à mulher. Sentia inveja daquele miserável que nunca vestia um paletó e vivia com uma negra. Sou uma besta. Feliz e esperta é João Romão. Parece sim a quem a vida foi feita. Filho da mãe. Para ele é que é o Brasil. Foi de ideias como essa que se formou no coração vazio de Miranda um novo ideal. O título de barão. O que o modificou muito. Tentou esconder a inveja que sentia com um ar de superioridade e nobreza. Para evidenciar sua superioridade, deu festas. Quando quiser, apareça em casa, Romão. Vivia no sobrado também Henrique. Filho de um fazendeiro mineiro, 15 anos, vinha terminar seus estudos na corte. Pretendia cursar medicina. Miranda acolheu em sua casa mediante uma mesada que retirava discretamente da conta do garoto. Henrique não saía sozinho e só às vezes caminhava na praia com os criados e Dona Estela, que se apegou a ele como mãe. Além desse menino, havia ainda na casa o velho botelho, na qualidade de parasita. Derrotado pela vida, cansado e falido, sabia gritar contra as ideias dessa época. Abolicionistas, bandidos. Com todos os sonhos derrotados, só lhe restava cultivar a amizade com Miranda. A princípio por acaso, mas tarde por necessidade. Vivendo de favores, indignava-se. Esse país teve uma serventia, enriquecer os portugueses. Mas aqui estou eu, na penúria. Oh, lugar maldito. E altivo e amigo para Miranda, nos cantos, maldizia Estela. Uma mulher dessas, a gente despreza. Você que nunca devia procurá-la à noite, hum? Eu me sirvo dela como quem usa uma escarradeira. Botelho ia também com Dona Estela para os cantos e vibrava com o desdém que a mulher sentia pelo marido. E o Miranda, dá conta do recado? Você quer saber? Só consinto que o Miranda venha ao meu quarto, porque dá muito mais trabalho discutir esse assunto com ele. E para não se indispor, tentou ser compreensivo quando flagrou Dona Estela, entalada entre o muro da horta e Henriquinho. Com tantos quartos nessa casa, é preciso vir se meter no quintal, Dona Estela. Não estávamos fazendo nada. Então, desculpem. Eu pensei que estivessem. Mesmo que fosse, eu ia entender. Nessa vida, a gente só leva o que come mesmo. A senhora está moça, seu marido não a satisfaz. É justo que o substitua por outro. Basta! Acredite, seu botelho. Fique tranquilo. Eu só abrirei o bico se me derem motivo. Eram cinco horas da manhã quando o cortiço acordava. A algazarra da pobreza fazia a rotina do cortiço. As crianças despachavam a urina em qualquer lugar. Pouco depois, apareciam no pátio as lavadeiras. Tinha ali toda sorte de mulher, comida de desgostos. A filha de Dona Isabel Lavadeira, Pombinha, não lavava, nem engomava, pois o médico proibiu expressamente. Mesmo o casamento de Pombinha com o Costa, única esperança dessas duas, estava ameaçada pelo médico. É que Pombinha, já pelos 18 anos, ainda não tinha menstruado. Dona Isabel, enquanto lavava, lamentava. Por coisa alguma, minha Pombinha casa antes de ser mulher. Não é decente dar homem ou uma moça que ainda não foi visitada pelas regras? No cortiço, todos estavam a par da história. E não passava um dia que não perguntassem aos gritos por ali. Então, já veio? Desceu? Por que não tenta banho de mar? Se eu fosse a senhora, casava assim mesmo. Mas as lavadeiras não tinham assunto fixo e comentavam a vida dos outros com agilidade. A conversa fluía quando perguntaram. A senhora sabe o paradeiro da Rita? A Rita Baiana? Sei lá, amanhã faz oito dias que se escafedeu. Deve estar na farra, confirmo. Pergunte na venda do Romão, que é lá que as coisas se sabem. Aquela não direita mais, assanhada como é, parece que tem fogo no rabo. Pode haver o serviço que houver aparecendo, pagode, ela some. Ainda assim não é má, criatura. Tirando o defeito da vadiagem... E as lavadeiras não se calavam. A movimentação barulhenta ia até o almoço. Uma delas, Leocádia, não pôde deixar de observar. Alguém reparou naquele homensarrão espadaúdo de barbas ásperas e maltratadas que entrou para falar com o João Romão? Falavam de Jerônimo, que se oferecia ao vendeiro para trabalhar na pedreira. Eu sei que é só ar pedra, é lescar fogo e fazer legedo. Já trabalhou em pedreira? Ainda trabalho, mas cansei daqui estou. E quanto lhe pagam? 70. Isso é disparate. Não trabalho por menos, pá. Pago no máximo 50. Por isso trabalham tão mal para o senhor. Com empregados melhores, não lhe ocorreriam desastres, como o que o sofreu na semana passada. Ah, está sabendo do desastre. Conhece a minha pedreira? De longe pareceu-me boa. Cheira a granito. João Romão, impressionado, levou Jerônimo à pedreira e ele não se conformou. Uma porcaria de serviço, pá. Ali onde está aquele homem é que devia ter feito a broca. E que pedaços de granito são esses? Deviam ter vergonha. Jerônimo olhou a mina que crescia ao infinito. Que mina de dinheiro. Desperdiçado. Toda essa parte que segue agora, ainda não é minha. Passaram por um grupo de homens que comiam de cócoras um em frente ao outro. Comigo aqui é que não fariam cera. Entendo que o empregado deve ser bem pago, ter comida e um golo de vinho. Mas deve fazer trabalho que se veja. Ou então, rua. O diabo é que você quer ganhar 70. Nenhum centavo a menos, pá. Mas comigo aqui, os lucros crescem. Angustiado e mão de vaca, João Romão sofreu pensando consigo mesmo. E se os 70 logo me voltam a gaveta. Tudo me fica em casa. No dia seguinte, pelas sete da manhã, quando o cortiço já fervia, Jerônimo apareceu com a mulher, piedade de Jesus, para tomar em conta da casinha 35. Atravessaram o pátio sobre olhares e comentários dos moradores, que sempre desconfiavam dos inquilinos novos. A amambilha é boa, mas o 35 tem um mau agouro. Eu não morava lá nem de graça. Jerônimo tinha duas qualidades que o faziam temido e respeitado. A força de touro e, principalmente, a honestidade a toda prova, evidenciada pela simplicidade do seu modo de viver. Acordava sempre às quatro da manhã, lavava o rosto antes dos outros no banheiro coletivo. Mal comia, ia para a pedreira, de onde voltava somente à noite. Os domingos no cortiço tinham nova rotina. Em todos, transparecia o prazer da roupa mudada depois de uma semana no corpo. João Romão, de roupa mudada como os outros, mas sempre em mangas de camisa, servia os trabalhadores até na folga. Bertolhesa, suja, ficava no fogão, mexendo nas panelas. Segunda parte. A vida no cortiço. A chegada de Rita Baiana. A chegada de Rita Baiana, cheia de compras, contudo, veio mudar a calma do cortiço. Já te fazíamos morta e enterrada. E não é que o demo da mulata está cada vez mais sacudida? E choveram abraços e festas. E Rita respondia. Nem me fale o que posso fazer. É a cachaça. Mas onde se escondeu por tanto tempo? Em Jacarepaguá. Um quem? Confirmo, Ara. Quando estou com um homem, não olho para outro. E por que não se casa com ele? Casar? Nessa nunca é a filha de meu pai. O rebolado da Baiana armou a festa que se formou naquele instante e os preparativos para o pagode começaram. E todos a cumprimentavam. Firmo, o atual amante de Rita, chegaria com os capoeiristas e a animação iria longe. Durante a festa, quando avistou-se um vulto de uma das janelas do sobrado de Miranda, Rita não se incomodou. Que espie quanto quiser. Eu não como e não bebo do que não é meu. Eles que se façam de finos, que eu os racho. Miranda apareceu furioso à janela, com a barriga empinada. Vão gritar para o inferno, raios! Vou à polícia! Com os berros do Miranda, muita gente chegou à porta da casa às gargalhadas. Miranda indignava-se com o ridículo. Os familiares de Miranda o puxavam constrangidos para fora da janela. Nisso, começou a gemer na porta do 35 uma guitarra. Era um fado, de Jerônimo. E era tão triste. Todos se entristeciam com o fadinho do português. Mas o cavaquinho de firmo rompeu vibrando e chorando. Jerônimo, curioso, levantou-se quase que maquinalmente. E, acompanhado de piedade, aproximou-se o olhar da grande roda de alegria que se formou em torno dos mulatos. Da sua janela, viu Rita Baiana dançar de braços e ombros nus, toda feita de pecado. Toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Ela saltou em meio à roda, com os braços na cintura, rebolando as ancas em sofreguidão. E, num gozo carnal, descia pelas canelas como se fosse afundar na terra. E o firmo, ágil, de borracha, arrastado por ela, fazia coisas fantásticas com as pernas, enlouquecendo a roda de aplausos. Pouco depois, todos dançavam, mas ninguém como Rita. E Jerônimo via e escutava, sentindo-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata, estava todo o mistério, a síntese das impressões que Jerônimo fez quando chegou ao Brasil. Ela era o calor, o cheiro de mato, o suco de fruta azeda. Por isso, deixou-se ficar olhando, perdendo as horas, não percebendo o chamado de piedade. Passavam as horas e ele só deu conta de si, quando, pela madrugada, viu o homem da Rita levando-a pela cintura para o quarto. Hora da cama, mulata! Jerônimo ficou sozinho. Seus ciúmes calados martelaram no peito. Já era quase hora de entrar para o serviço. Resolveu não dormir, porque valia a pena esperar, e curtir uma transformação que se operava lentamente no seu sangue. No dia seguinte, Jerônimo largou o trabalho ao almoço e voltou para casa. Pediu à esposa que avisasse João Romão que estava incomodado e que ficava de descanso. A notícia logo se espalhou entre as lavadeiras. É a friagem da noite, só pode. Ainda mais o Jerômo. Como as mulheres invadiam a casa receitando e impedindo seu sono, Jerônimo perdeu a paciência e só desfranziu o rosto quando sentiu o cheiro da Rita. Bons dias, Jerômo. Cai doente com a minha chegada? Se soubesse, não vinha. Como voltar a trabalhar nesse dia, ela tinha a saia amarrada à cintura e os braços pelados, frios da lavagem. Gostei de vê-la dançar. Já tomou remédio? De chá preto. Que chá? Chá é água morna. O negócio é café forte com cachaça. Jerônimo, só de respirar o perfume de Rita, parecia melhor. Quando a esposa piedade aproximou-se para ajeitá-lo na cama, ele notou o cheiro azedo do corpo dela. A portuguesa não dizia nada. Sorria contra a feita, ressentida com a invasão daquela estranha nos cuidados pelo seu homem. Olhou para a receita de café com pinga da vaiana e censurou. Deus queira que isso não vá piorar tudo. Nem gostas de café? O remédio produziu um desconhecido desfalecer de todo o corpo. Por isso, ao ver-se sozinho com a Rita, Jerônimo sentiu que um desejo ardente se apossava da sua carne, uma vontade de tomá-la naquele instante e a possuir inteira. Teste! Não te faças de sonso que te der da tua mulher! Nesse dia, o cortiço estava em escândalo. Uma das lavadeiras, a Leocádia, deixara-se conquistar pelo Henriquinho do Sobrado do Miranda, que fazia sinais brejeiros da janela, oferecendo um coelho que acabara de comprar em troca de certos favores. Leocádia, mais do que rápida, doida por bicho, apontou para que se encontrassem atrás do cortiço, no capinzal. Ela o esperou sobre as mangueiras e se fazia de santa. Olha, eu dou, mas aqui não. Então onde? Espera, não sei. Preciso tirar a saia, está encharcada. Pode ser atrás do tronco? Não faz mal. Anda, vai! E ela se apressou, jogando-se de costas ao chão, de coxas abertas. O estudante atirou-se, sófrego, sentindo a frescura da pele da lavadeira, sem largar as pernas do coelho. Pararam por um instante, pensando em ouvir um barulho de galho seco pisado. Ela, para aliviar o tempo, pediu. Me faz aí um filho. Preciso me alugar de ama de leites. Estão pagando tão bem. E o pobre coelho, cujas pernas o Henriquinho não largava, reclamava dos balanços que recebia cada vez mais acelerados. Não mate o bichinho, mas também não solto. Quando gozaram, saiu do meio do mato o marido da Leucádia. Henriquinho desapareceu no matagal com as calças arriadas, tão rápido como o coelho, que vendo-se livre, sumiu pulando pelo capim. Com quem se esfregava, sua vaca? Leucádia abriu um berreiro e só acabou de amarrar as roupas numa chuva de bofetadas e pontapés que tomava do marido. Agora eu vi. Então nem chegue perto. Arme a sua trocha e rua. Eu queria mesmo ir, só faltava ocasião. Já tenho aqui dentro o que preciso para ganhar a vida. Ou pense que como você, os outros também não servem para fazer filho. O escândalo assanhou o cortiço. E o quebra-quebra na casa de Leucádia não teve fim. Depois que a Leucádia foi embora, a Rita, sua amiga, a ajudou. As notícias de Leucádia eram sempre motivo para que Jerônimo mostrasse interesse pela pobre coitada expulsa de casa. Sob esse pretexto, ele ia até o casebre da Rita. Para que se preocupar com uma traça daquelas? Firmo é que dava sinais de desgosto com os interesses do galego pela baiana. Jerônimo já não era o mesmo. O português tomava, todas as manhãs, uma xícara de café à moda de Rita, com dois dedos de cachaça para cortar a friagem. O gosto do café logo pedia um sabor do fumo. E aquele homem que antes não abandonava o trabalho por nada, agora cedia mais e mais a certos desejos. Foi se abraseileirando aos poucos, exigindo pimenta à mesa. E quando a mulher o procurou à noite, pois pelo desejo dele nem dormia mais com ela, mas numa rede perto da janela, também à moda de Rita, ele a repeliu enojado. Eu nem queria falar, mas, sabe, precisa tomar banho todos os dias e mudar de roupa. Aqui não é com lá. No calor soa-se muito. Sem isso, cheira-se mal. Mas nem tudo ia tão mal quanto o casamento de Jerônimo e piedade. O assobradado de Miranda, por exemplo, estava em festa. Após longa espera, o Jornal do Comércio anunciou que o cornudo tinha sido agraciado com o título esperado. Barão! João Romão assustou-se e sentiu um calafrio de inveja descer pelo corpo e lhe apagar os olhos. E porque desconhecia aquelas coisas finas do baronato, Romão deslumbrava-se com o próprio sonho invejoso. Via com dor os festejos na casa do barão e uma dúvida ele crescia por dentro. O que é certo? Viver pobre sem usar dinheiro ou desperdiçar na farra como Miranda? Ah, nunca teria disposição para dividir com os outros o que fosse meu. Está de conversa com as almas, homem. João Romão não respondeu. Rosnava por não ter dedicado um pouco do seu tempo para o aprendizado da fidalguia. Quando entrou na venda, foi surpreendido por um convite do Miranda para comparecer à sua festança. Romão ficou lisonjeado de surpresa, mas logo sentiu que aquele convite o irritava. Convida porque sabe que não vou. Se gostasse de festas, eu mesmo daria uma. O veneno de seu coração, contudo, impedia-o, inclusive, de festejar o pagode que Rita Baiana promovia, inspirada pelas comemorações do Miranda. E nesse dia, a Baiana estava endiabrada, requebrando as cadeiras até deixar o Jerônimo tonto. Meu bem, se quiseres estar comigo, dou uma perna ao demônio. O firmo notou o esfrega-esfrega do galego com sua mulata assanhada, mas se segurou por instantes. Mas quando, muitos sambas depois, a Rita jogou-se no colo do português, o firmo pôs-se em posição de luta. Ao menor do que a fortaleza de Jerônimo, o firmo compensava o corpo franzino com a agilidade e a ginga da capoeira. A plateia assistia em roda, em festa. É pequeno, mas o bicho luta. O Jerônimo já está caindo, olha. É, por causa da ginga. Que nada! Agora, com aquele pau na mão, o Jerônimo mata o firmo. O que é aquilo? Na mão do capoeira, o que é? Navalha! O terror arrancou gritos agudos de todos, menos de Rita, que olhava à distância, a imagem dos machos que brigavam por ela. A vitória pendia para o lado do português. Até que o capoeira mergulhou nas canelas do adversário, rente aos pés, lhe rasgou a barriga anavalhada. Matou! 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 Que bicho se matou? O firmo saiu correndo. Acudiram às pressas Jerônimo, mas logo tudo se dispersou, pois a polícia batia as portas do cortiço. Na manhã seguinte, o cortiço retomava a rotina como podia. Menos Pombinha, que ainda vivia tempestades emotivas do dia anterior. É que uma prostituta rica, de nome Leonie, que frequentava o cortiço e era conhecida por todos pela generosidade, convidava sempre Dona Isabel e a filha para passeios em sua casa no centro. Cativadas por presentinhos, as duas rumavam para o centro, na casa da Cocote, onde experimentavam pratos que, de tão exóticos e desconhecidos pelas moradoras do cortiço, faziam-lhes mal. E Leonie embebedou a mãe de Pombinha e se trancou com a menina em seu quarto. Tire a roupa, para tirarmos um cochilo. Não, não quero. Mas faz tanto calor, que tolice. Não vê que sou mulher? Leonie arrancou-lhe os panos e, num susto, atracou-se aquele corpo que ainda nem menstruara e pedia por compaixão e socorro. Já veio? Claro que não! Não vem nunca! Então, que mal tem. A velhaca se derretia e já metia a língua pela boca e pelas orelhas da menina, esmagando seus seios contra os peitinhos de Pombinha. Afinal, desabaram para o lado, abandonadas de gozo. Pombinha saiu assustada da casa de Leonie e nem sequer prestou atenção à destruição promovida pelos policiais. Foi até as mangueiras do capinzal e lá adormeceu. Acordou com o sangue que escorreu por suas pernas e abençoou a nova mulher que se formava para o mundo. Quando a mãe a viu manchada, gritou para que todos no cortiço ouvissem. Veio! E mostrava a filha descontrolada. Minha filha é mulher! É mulher! Nessa hora, Pombinha olhou o mundo com outros olhos. Entendeu que os homens eram seres inferiores e que não a mereceriam nunca. Era mulher. Entendeu que, mesmo casada, nunca amaria um homem e que desprezaria o Costa se ele se fizesse seu marido. Assim é que sou. Mulher. Terceira parte O cortiço rival A morte de Firmo Nessa época mesmo do casamento de Pombinha, um outro cortiço se formou na mesma rua, provocando rivalidades entre os moradores e rusgas entre as lavadeiras. Foi lá que o Firmo escolheu morar, para evitar riscos de uma revanche de Jerônimo. A João Romão, contudo, o novo cortiço não atormentou como desesperado. Ele já era outro. Mudou os costumes e se permitiu luxos tais que o próprio Miranda tirava o chapéu quando cruzava com ele pela rua. O parasita Botelho também se interessou por João. Tanto que azucrinou sua cabeça com ambições de que antes era livre. A Jumirinha do Miranda é que é noivo para um homem como você, João. Acertaram por ali, após alguns desentendimentos sobre preço, a ajuda mútua para o casamento. Romão passou a jantar na casa do Miranda, mesmo sem ter aprendido boas maneiras, que tanto o atrapalhavam. A faca complica o que com a mão mesmo se faz com gosto. Após muitos sorrisos amarelos, já em casa, feliz como há tempos não se sentia, viu a tristeza cair negra sobre seus olhos. Tinha que dormir ao lado daquele fedor de peixe que era a bertoleza. E agora? Ali percebeu que a amante de tantos anos e esforços era bem incômoda. E se ela morresse? Lembrou-se da navalhada levada por Jerônimo e sorriu. Três meses se passaram após o crime do Firmo e Rita Baiana o encontrava em terreno neutro, que não fosse nenhum dos dois cortiços. Mas ela apresentava-se fria a ele, que desconfiava e perguntava. Tem safado pisando nas minhas costas. Nada, Firmo. Ano tarefada, muita roupa para lavar. Azedavam-se assim os encontros e as poucas horas que separavam para o amor. Num domingo, Firmo a esperou e Rita não apareceu. Com um ódio ciumento a queimar-lhe as ventas, foi tomar um porre no bar do Garnizé, quando soube por um mulatinho. Jerônimo teve alta do hospital. Por isso, então, a perua anda de vento mudado? Deixe estar. O maldito resistiu à primeira, mas não escapa da segunda. Piedade tentava fortificar os ânimos de Jerônimo com caldos, mas ele sabia o que queria. O que eu quero é uma xicarinha de café, mas tem que ser o da Rita. E antes que Rita tivesse que levar até a casa, ele aparecia em sua porta. Homem é tudo igual. Por isso, despachei o meu. Despechou? Está livre? Solta no mundo. Você precisa de um que te queira de verdade. Para sempre. Se encontrar esse, diga para virar espina e sumir das redondezas. O galego agarrou Rita e a cena só não foi mais longe porque piedade chegou com a notícia de que dois homens procuravam Jerônimo. Ele saiu muito rápido, misterioso. Ninguém sabia, mas estava sendo tramada a três a morte de firmo. Jerônimo ia pagar em dinheiro por isso. Os três beberam, esperaram a noite cair e foram em busca do capoeirista. A emboscada foi armada e o negro não teve tempo de dar um grito. O corpo foi jogado no mar, mas Jerônimo ficou com a navalha do negro. Toma, Rita. A navalha. Para você não se esquecer. E ele? Está morto. Quem matou? Eu. Por você. Por nós. Rita o abraçou e em seguida aceitou a proposta de fuga de Jerônimo. Ele deixar apenas umas economias para a pobre da piedade. Quando o dia amanheceu e o corpo de firmo foi encontrado, a revolta no cortiço vizinho fazia crescer um rumor de afronta. A desconfiança de que o português fosse o assassino nasceu apenas na angústia do coração de piedade, que soube na rua que o marido fora visto ali pelas redondezas no meio da madrugada. E as informações que chegavam aos poucos aos ouvidos de piedade faziam-na tremer diante da hipótese. Se ele matou o firmo, dormiu no cortiço e não veio me ver, é porque me trocou de vez pela Rita. Não julgava que isso fosse possível. Imagine, aquele diabo de mulata era de Pedro, ao mesmo tempo que se deitava com Paulo. Não é possível. Mas então, por que ele não veio até nossa casa? A dúvida manchava seu espírito de raiva contra esse país maldito, a que ela não tinha se acostumado. A explosão se deu mesmo quando a galega encontrou a baiana. Ela inquiriu ambígua. Então, vai se mudar logo? Se vou, não vai dar a sua conta. Vai mudar se ou não vai? Com homem novo. Tudo novo. Onde da sua vida? Quem se me deu na minha vida foi você, cigana da Bahia. Repete isso, essa mulher, com truco ordinária. Mas só que não sei de tudo, que me leva um homem da cama. Pula pra cá fora, galinha choca, você que tem coragem. O povo arel das lavadeiras logo se formou em torno das duas, que se atracaram armadas com seus tamantos, pegando-se com unhas e dentes. Tome isso, galinha velha. Sai, baiaco de praia. E de um duelo pessoal entre as duas lavadeiras, grupos patrióticos se formavam para torcer por suas representantes, a brasileira baiana e a galega portuguesa. O reboliço se armou feio, mas também logo foi dissolvido por uma ameaça que alguém gritou mais alto que todos, assustado. Fogo! 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 O fogo, maior ameaça àquela vida corticeira dos combatentes. Quarta parte. O novo cortiço. Como sumir com Bertoleza. Miranda foi logo pela manhã lamentar os prejuízos de seu novo amigo Romão. Não precisou de muito tempo para perceber, na alegria do outro, que prejuízo não havia. Estava tudo no seguro. Ah, meu caro. Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a doente. E diante do otimismo de Romão, na reedificação da sua Babilônia, pensou consigo. É um filho da mãe, e tem muita força. Pena estar metido com a peste daquela crioula. Não sei como um homem tão esperto caiu numa asneira dessas. Aqui vou levantar um sobrado. E muito maior e muito mais vistoso que o do Miranda. E lembrava de seu único defeito, o passado. Maldita preta dos diabos. Não se passava agora um domingo sem que o antigo amante de Bertoleza fosse jantar na casa do futuro sogro. Nada estava acertado, mas mesmo Bertoleza, a mais lerda no entendimento das coisas, logo percebeu tudo às escondidas. Faça o pedido. É a ocasião, Romão. E o barão? Vai aceitar, Botelho? Não só ele, como a Azul Mirinha. Continua a mandar flores para a pequena? Bertoleza era quem sofria calada essa troca injusta. Ultimamente, seu dono mal se chegava a ela nas noites calorentas. E quando o fazia, parecia ter tanto nojo que era melhor que nem fizesse. O que custava me consentir uma vez por outra na sua cama? Todo dono nos momentos de bom humor afaga o seu cão. O meu não. Tristezas idênticas acumulava piedade do Jerônimo, que emagrecera a olhos vistos. E se tornou amarga, especialmente quando mergulhou aos poucos na bebida. Quando piedade o procurou para reclamar o pagamento das dívidas atrasadas, ficou evidente que, para além dos lençóis, a vida de Jerônimo também não andava boa. Embriagava-se todos os dias de desemprego e o que ganhava nos bicos não pagava os luxos da mulata. Rita presenciou o reencontro do antigo casal. Se quiser voltar para ela, que volte. Eu não prendo, porque amor não é obrigado. Mas Jerônimo não saía de sua cama. Era a paixão da forte, da carne. Pelo menos enquanto durar. E piedade foi enxotada sem levar um centavo do casal. Voltou Tristonha ao cortiço, que já não era mais o mesmo. O pátio tinha se estreitado para a feitura de novos casebres, de modo a parecer com uma rua. Seis latrinas foram feitas em sequência, seis torneiras de água e três chuveiros. Tudo se arrumava e, em alguns pontos, nem parecia mais um cortiço. Mas era. A filharada dos moradores crescia como um ninho de ratos. É um no papo, outro no saco. Romão gritava isso contente, pois de cem casinhas, agora ampliaram o seu negócio para mais de quatrocentas. A máquina terrível de João Romão já ia lançando os dentes a uma nova camada social, mais rica, que pouco a pouco se deixava arrastar lá para dentro. E a vitrine do negócio ficava por conta do sobrado de Romão, que meteu o do vizinho no chinelo, muito mais alto e nobre. Na entrada do cortiço, com bancos e um pequeno jardim, foi colocada uma tabuleta muito maior que a original, que agora anunciava com letras caprichosas. Avenida São Romão. É, o dono do cortiço caminhava para o seu destino, o título de visconde, quem sabe até conde. Desde que seja mais nobre que o baronato do Miranda, o diabo é a bertoleza. Principalmente agora, que o próprio Miranda já fala no casamento com o Zumirinha. E a honradíssima dona Estela faz até gosto no casamento. Mas não havia modos de se livrar da negra. Bertoleza precisa ser esmagada, porque é tudo de mal que eu tenho em vida. Foi até o vão da escada onde dormia a negra. E se ela morresse? Ele pensava e pensava. O amadurecimento daquela frase durante a noite caminhou para... E se eu a matasse? Até Botelho vinha e anunciava com meias palavras o malefício da quitandeira. O Miranda desmente, mas um escândalo desses, caso se espalhe, tudo se perde. Mas que diabo! Também não posso colocá-la na rua! Pareceria ingratidão. Bertoleza, contudo, ao ouvir as meias palavras surdas conversada com o Botelho... Está muito enganado, seu João, se acha que me tira daqui tão fácil. Quem me comeu a carne tem de me roer os ossos. Então está certo uma criatura como eu. Entre a Ana e Saiano trabalhando para a sua fortuna. Ser jogada como uma galinha podre no meio da rua? E quem falou em rua? Eu pensava numa quitanda. Com quitanda comecei. Não quero mais. O que eu preciso é de descanso. Mas o que então você quer, lazarenta? Quero ficar ao seu lado e desfrutar o que ganhamos juntos. Quero a minha parte do que fizemos com o nosso trabalho. Deixe de disparate. Quando precisou de mim, não ficava nada a mal ao serviço do meu corpo e do meu trabalho. Por que eu aceitaria ir embora da casa que eu construí com o suor no meu rosto? Em casa é que não me fica. Agora passou dos limites. Romão saiu furioso. Mas a fúria ajuda a ver o mal com clareza. E ali mesmo já estava decidido o destino de Bertoleza. Disse ao Botelho. Sabia que a maldita é escrava? De quem? De um ceguinho que não conheço direito. Mas que vou conhecer logo. Então a coisa é simples. Como não? Há tantos anos anda escapada que o dono deve ter ódio da safada. Pode dá-la por despachada. Bertoleza passou a viver infeliz. O medo de ser assassinada a fazia comer só o que por ela mesma preparava. Não dormia sem ter se trancado a chave. E acordava de sobressalto com os olhos arregalados. Dali, dentre os vermes, havia nascido e crescido o amor de Ritinha por Jerônimo, que sobrevivia à miséria. Não tem comida na casa, homem vagabundo. Mas amor não te falta. Se não fosse pelas surras que levam na cama, já tinha sumido da sua vida portuguesa imprestável. Eu te amo. Romão, agora casamenteiro e futuramente visconde, andava pela rica rua do ouvidor e não queria nem ouvir falar de Jerônimo. Elegante, passeava sem dar também pela Bertoleza. Ela dorme debaixo da escada. É uma negra. Acompanhava agora a família do Miranda, ou melhor, do Barão. A filha Zulmira à frente caminhava pálida, com os braços dados a Romão. Dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e ar severo, de quem se orgulha de suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres, fazia gosto no casal. Muito de vez em quando, olhava de soslaio, enciumada, para flagrar Henriquinho de conversa com Pombinha, recentemente bem-vinda ao mundo da prostituição, Mulher da Vida, Senhora de Si. Com Botelho, Romão negociava o fim da sua negra da vida inteira. Eu não queria estar lá quando a polícia chegasse. Bolas, não foi você que a fez negra. Não tem culpa. E quando a polícia bateu na casa do vendeiro, ele atendeu com disfarce. Quem me procura? A polícia deve entregar a negra imediatamente. O quê? Pensei que fosse livre. Ele nem se lamentou, o cínico. Onde ela está? Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar. Bertoleza, que trabalhava de cócoras descamando um peixe, compreendeu tudo quando viu a polícia entrar em sua cozinha. Adivinhou, com a lucidez de quem se vê perdida para sempre, que sua alforria era uma mentira e que seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía-a ao cativeiro. Daqui ninguém me leva, só a minha vontade. Há tempos que sou dela. Bertoleza recuou um passo e antes que alguém conseguisse alcançá-la, rasgou o próprio ventre de lado a lado com o mesmo facão com que tirara as tripas do último peixe. Caiu. Esfocinhou numa lameira de sangue. Ninguém lamentou. João Romão fugiu até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Eram abolicionistas que vinham de casaca trazer a João o diploma de sócio pela libertação de escravos. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. E que esperem. Tenho que me recompor. Não demoro muito. Olhou pela janela, recompondo-se, entre aliviado e culpado, e não soltou nenhuma lágrima. Mas corroeu-se de inveja ao ver ao longe o Jerônimo abraçado, apaixonado, a sua mulata. Como se não precisassem de mais nada no mundo. Eram a felicidade que escorre da pobreza, da podridão do cortiço. Homem sentindo. Entregar-se assim a uma mulher de corpo. E assim termina a nossa história. Você viu que as histórias do século passado também são interessantes? Pois é, isso foi apenas uma degustação. Agora, leia o livro e divirta-se mais ainda.